Música Portal Luz Espírita apresenta Programa Evangelho no Lar Online Nosso Encontro Familiar com Jesus Uma produção Equipe Luz Espírita Música Olá, boa noite, boa noite a todos vocês É com muito amor e alegria que damos início a esse programa Evangelho no Lar Esse evangelho que é de todos Esse evangelho de amor e de encontro com Jesus Agradecemos muito a participação de todos vocês O carinho dos comentários deixados para a gente ali no Youtube Tanto na nossa live, né? Quanto aqui no próprio Evangelho Foi muito bom esse retorno É muito legal o carinho que vocês têm com a gente A gente agradece de coração E já pedimos desculpas Por não ter falado todos os nomes das pessoas presentes aquele dia na live E nem por ter respondido a todos vocês Porque eram muitas perguntas Mas a gente ficou imensamente feliz Por fazer a live A gente ficou agradecido por todos os comentários É muito legal esse retorno, né, Júnior? É Você estava muito nervosa Muito nervosa, né? Isso é verdade É, não tem como, né? Não tem como Essa ansiedade Saber como vai ser E é a primeira vez E é tudo, assim, muito Muito simples Como vocês puderam ver, né? É de casa mesmo E quem nos transmitiu Foi o Eri Lá de São Paulo Então a gente sempre fica naquela expectativa Se vai dar certo ou não Se vai cair a internet ou não É aquela coisa Então é tudo muito no improviso Mas foi muito bacana Muito legal mesmo Só ficamos um pouco tristes Por não poder responder a todos Mas espero que vocês tenham gostado E pelo retorno que a gente pôde ler ali nos comentários Eu acho que vocês gostaram também Tá certo? Bom, gente Lembrando, então Que esse é o nosso momento Um momento com a espiritualidade amiga Com a espiritualidade superior Porque sem eles Nada disso teria sentido Nada disso aconteceria Pedimos que vocês deixem Junto aos computadores Uma garrafa com água Para que ela possa ser fluida Pela equipe do Dr. Bezerra de Menezes No final Pelos bons espíritos Que nos acompanham Que essa água Possa ser o remedinho De cada um de vocês Naquilo Naquilo que Cada um de vocês necessita Lembrando O evangelho Ele é feito Uma vez Na semana Pode ser feito Em família Ou individualmente O importante Então É essa união Com o plano espiritual Vamos agora Vamos agora Então Esquecer Dos problemas Da semana Dos problemas Que tivemos Durante esse dia De tudo aquilo Que nos atormenta De doenças De brigas De brigas Que eventualmente Podemos ter Vamos esquecer De tudo Que foi Negativo Inferior E agora Então Entrar em sintonia Com a espiritualidade Superior Vamos acalmar Nosso coração As nossas mentes Vamos deixar Que a harmonia Entre em nosso lar Em nossos corações E vamos então A nossa prece Fazer-me perceber Que o trabalho do bem Me aguarda Em toda parte Não Me consista Perder tempo Através De indagações Inúteis Lembra-me Por misericórdia Que estou No caminho Da evolução Com os meus Semelhantes Não para Consertá-los E sim Para atender A minha própria Melhoria Induza-me A respeitar Os direitos Alheios Afim de que Os meus Sejam Preservados Dá-me Consciência Do lugar Que me Compete Para que Não esteja A existir Da vida Aquilo Que não Me pertence Não me Permita sonhar Com realizações Incompatíveis Com os meus Recursos Entretanto Por acréscimo De bondade Fortalece-me Para a execução Das pequeninas Tarefas Ao meu Alcance Apaga-me Os melindres Pessoais De modo Que não Me transforme Em estorvo Diante dos Irmãos Aos quais Devo Convivência E cooperação Auxilie-me A reconhecer Que cansaço E dificuldade Não podem Converter-me Em pessoa Intratável Mas Mas mostrai-me Por piedade Quanto Posso Fazer Nas boas Obras Usando Paciência E coragem Acima De quaisquer Provações Que me Atingam A existência Conceda-me Conceda-me Forças Em vocês Vamos Então A nossa Leitura Eu leio O Evangelho Segundo Espiritismo De Alain Kardec Leio Pro Cláudio Damascena Ferreira Júnior Porque é Uma edição Mais fácil Fica Mais É uma Leitura Mais Moderna Então Fica um Melhor Entendimento Mas vocês Podem Me acompanhar Pelo Evangelho Antigo Não tem Problema A gente Está Então Agora Entrando No Capítulo 15 Fora Da Caridade Não Há Salvação O Que É Preciso Para Ser Salvo Parábola Do Bom Samaritano Vamos Então Para o Item 3 Toda Moral De Jesus Se Resume Na Caridade E Na Humildade Ou Seja Nas Duas Virtudes Contrárias Ao Orgulho E Ao Egoísmo Em Todos Os Ensinamentos Ele Aponta Essas Duas Virtudes Caridade E Humildade Como Sendo O Caminho Para Felicidade Eterna Jesus Disse Bem Aventurados Os Pobres De Espírito Ou Seja Os Humildes Porque É Deles O Reino Dos Céus Bem Aventurados Os Que Têm Puro O Coração Bem Aventurados Os Que São Mansos E Pacíficos Bem Aventurados Os Que São Misericordiosos Amem Amem Próximo Como A Vocês Mesmos Façam Aos Outros O Que Gostariam Que Os Outros Fizessem Por Vocês Respeitem Os Inimigos Perdoem As Ofensas Se Quiserem Ser Perdoados Façam O Bem Sem Ostentação Julguem-se A Si Mesmos Antes De Julgarem Os Outros Humildade E Caridade Eis O Que Jesus Não Cansa De Recomendar E Dar O Exemplo Orgulho E E Egoísmo Eis O Que Ele Não Cansa De Combater Jesus Faz Mais Do Que Recomendar A Caridade Ele Coloca De Maneira Bem Clara Que A Caridade É A Única Condição Para Se Alcançar A Felicidade No Quadro Em que Jesus Nos Apresenta O Juízo Final É Necessário Separar O Que É Apenas Linguagem Figurada Ele Falava Aos Seres Humanos Incapazes De Compreender As Questões Puramente Espirituais Por Isso Deviam Apresentar Imagens Materiais Surpreendentes E Capazes De Impressioná-los Para Que Essas Imagens Fossem Aceitas Quanto A Forma Como Eram Apresentadas Elas Não Podiam Se Afastar Muito Das Ideias Da Época Jesus Reservou Para O Futuro A Verdadeira Interpretação De Suas Palavras E Dos Pontos Sobre Os Quais Não Podiam Explicar Claramente Entretanto Ao Lado Da Linguagem Figurada Do Quadro Que Fez Sobre O Juízo Final Existe Uma Ideia De Denominante A Da Felicidade Reservada Ao Justo E Da Infelicidade Reservada Ao Mal Nesse Julgamento Divino O Que Realmente Está Sendo Levado Em Consideração O Juiz Não Procura Saber Se A Pessoa Preencheu Esta Ou Aquela Formalidade Se Observou As Práticas Exteriores Se Frequentou Essa Ou Aquela Religião Pergunta Apenas Se A Caridade Foi Praticada E Se Pronuncia Dizendo Passem A Direita Vocês Que Deram Assistência A Seus Irmãos E Passem A Esquerda Vocês Que Foram Duros Para Com Eles O Juiz Não Pergunta Sobre A Fidelidade A Os Princípios Da Fé Não Faz Distinção Entre Os Que Crem De Um Modo E Os Que Crem De Outro Jesus Coloca O Samaritano Contrário Aos Dogmas Da Religião Mas Que Possui Amor Ao Próximo Acima Do Sacerdote Fiel Aos Princípios Da Fé Mas Que Falta Com A Caridade Ele Não Coloca A Caridade Apenas Como Uma Das Condições Para A Salvação E Sim Como A Condição Única Se Houvesse Outras A Serem Consideradas Ele As Teria Mencionado Se Jesus Coloca A Caridade Como A Primeira Das Virtudes É Porque Ele Contém Implicitamente Todas As Outras A Humildade A Mancidão A Bondade A Indulgência A Justiça E Etc E Também Porque A caridade É Totalmente Oposta Ao Orgulho E A O Egoísmo Pessoal Pessoal Eu vou ler Também O Item 2 Aqui Porque A 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 E Eis Que Um Doutor Da Lei Levantou Se E Disse Para Tentá-lo Mestre O Que Devo Fazer Para Receber Como Herança A Vida Eterna E Jesus Respondeu O Que É Que Está Escrito Na Lei Como Você Consegue Interpretá-la E Ele Respondeu Devo Amar O Senhor Meu Deus De Todo Meu Coração Com Toda Minha Força E Com Todo Meu Entendimento E Meu Próximo Como A Mim Mesmo E Jesus Disse Respondeu Muito Bem Faça Isso E Você Viverá Mas O Doutor Da Lei Querendo Justificar-se Perguntou A Jesus E Quem É O Meu Próximo E Jesus Tomando A Palavra Disse Um Homem Que Descia De Jerusalém A Jaricó Foi Assaltado Por Ladrões Que O Despojaram De Tudo E Ainda Cobriram No De Feridas Deixando O Quase Morto Um Sacerdote Que Descia Pelo Mesmo Caminho Quando Viu O Homem Tratou De Passar Bem Longe Um Levita Que Vinha Mais Atrás Ao Ver O Homem Caído Também Passou Bem Longe Mas Um Samaritano Ao Passar Por Onde O Homem Estava Caído Foi Tomado De Compaixão Aproximou Se Dele Passou Azeite E Vinho Em suas Feridas E E Depois Azeite Enfahitano Colocou O Homem Sobre Seu Cavalo Levantou Uma Hospedeira E Cuidou Dele No Dia Seguinte Tirou Duas Moedas De Prata E Deu O Hospedeiro Dizendo Cuide Bem Desse Homem E Tudo Que Você Gastará Mais Eu Lhe Pagarei Quando Retornar Qual Dos Três Ao Seu Ver Parece Ter Sido O Próximo Daquele Que Foi Assaltado E O Doutor Lhe Respondeu Aquele Que Teve Misericórdia Para Com Ele Vá Disse Jesus E Faça O Mesmo Olá Boa Noite A Todos Antes De Começar A Falar Sobre O Que Foi Lido Agora Aqui Só Concluo O que A Janete Já Disse Para Vocês A Gratidão Por Vocês Terem Assistido A live Uma Live Que O Eri Solicitou Para Que A pedido De Muitas Pessoas Para Que A gente Pudesse Se Conhecer A live Vai Ficar No ar Convido A vocês Para Assistirem A live Quem Não Assistiu Pode Assistir Vai Estar Lá No Portal Do Youtube Nos Espírita Quem Ainda Não Nos Conhece Vai Poder Nos Conhecer Quem Quiser Matar Saudade Pode Rever De Novo Foi Uma Alegria É Muito Bom A gente Ter Feito Isso A gente Se Sentiu Digamos Assim Muito Feliz Por Ter Feito Isso Apesar De Todo Nervosismo Normal Sempre Que A gente Se Apresenta Ou Fala Alguma Coisa Em Público Ou Tem Algum Evento Assim A gente Sente Aquele Frio Na Barriga Não Foi Diferente Dessa Vez Foi Até Foi Até Mais Caloroso Para Nós Foi Mais Gostoso Ok Então Convido De novo Para Quem Não Assistiu Possa Assistir Quem Quiser Ver De novo Reveja Para Matar Saudade Mas Vamos Lá Fora Da Caridade Não Há Salvação Não É O Espiritismo Que Diz Isso Foi Kardec Que Usou Essa Frase Fora Da Caridade Não Há Salvação O Espiritismo Aborda Tudo Tudo Aquilo Que Envolve A Parte Moral Das Palavras De Jesus Dos seus Atos E aí Decorre Um Manancial De Virtudes Altruísmo Bondade Benevolência Paciência E o Espiritismo Através Dos Espíritos Comentam Isso Falam Isso Explanam Isso E alegam Que isso É necessário Todo O processo Decorrente Disso Vai Nos Dar Uma Condição De Evolução Necessária Para O Nosso Espírito E o Kardec Usou Aquela Frase Não Defendendo O Espiritismo Apenas Defendendo A Caridade Pra Vocês Terem Uma Ideia Ele Não Diz Olha Quem Não É Espírita Não Vai Se Salvar Não O Espírita É Só Uma Pessoa Que Vai Ter O Conhecimento Que Necessita Fazer Alguma Coisa Ele Necessita Ser Responsável Pelos Seus Atos Ninguém Está Dizendo Que Tem Que Ser Pobre Ou Tem Que Ser Rico Quem É Rico Tem As Provas Do Rico Normal Vai Ter Que Executá-las Vai Ter Que Fazê-las Assim Como Quem É Pobre Vai Ter As Provas Dos Pobres Que Vai Ter Que Executá-las E Fazê-las É Dito Que A Gente Deve Ser Bom E Praticar A Bondade Sendo Pobre Ou Sendo Rico E Dentro Da Lei De Progresso Todos Nós Devemos Nos Empenhar Ao Máximo Para Poder Evoluir Para Poder Crescer Como Ser Humano Então Qualquer Coisa Que A Gente Faça Isso Vai Mobilizar Um Degrau Que Nós Vamos Dar Em Nossas Vidas Então Não Existe Essa Diferença A Única Coisa Que É Apontada É A Caridade Essa É A Frase Mais Tocada Toda Moral De Jesus Toda Moral De Jesus Se Resume Em Caridade E Humildade Não É A Pobreza É Humildade De Espírito Tem Gente Que É Pobre E Orgulhoso Orgulhoso Demais Tem Gente Que É Rico E Humilde Então Não É Essa Questão Financeira É A Questão Das Virtudes Todas As Virtudes Contrárias Ao Orgulho E Ao E O Egoísmo Que É O Que Destrói Então É Sempre Claro Para Nós Tá Então Não Necessariamente Temos Que Ter Uma Religião Ah Só Os Católicos Que São Não Jesus Não Criou O Cristianismo As Pessoas Que Se Movimentaram Se Mobilizaram E Se Organizaram Dessa Forma E Nem O Judaísmo Nada Nenhuma Religião Só Citaram Caridade O Tempo Todo E Os Espíritos Falam Seja Caridoso Lute Combata O Egoísmo E O Orgulho Trabalhe Com Isso Sabe E Todas As Virtudes Elas Se Resumem Nisso Então A gente Tem Que Pensar Em Nossa História Nós Somos Misericordiosos Até Eu pedi Para a Janete Citar Ali A história Do Bom Samaritano Para Reforçar Um Pouco Mais Porque Tem Muita Gente Como A própria História Conta Como Ignorou Olhou Passou Longe Nem Quis Se Envolver E Depois Passou Um Outro Também E Também Nem Deu Bola Só Olhou E Se Afastou E Foi Justamente Quem Não É Ligado A Nada Quem Eram Aqueles Que Eram Deixados De Lado Foi Quem Teve Misericórdia Entendem Então Não Importa Não Importa Quem Você Se Defina Como Você Se Defina Tá Não Importa Como Que Você Se Coloca Na Vida Qual O Seu Contexto O Que Importa É Você Pratica Caridade Você Trabalha Em cima Da Caridade Você Combate O Egoísmo Orgulho Gente A palavra Foi Usada Foi Combate Quer Dizer Egoísmo E Orgulho Existem Dentro De Nós E É Algo Para Ser Combatido Nós Estamos Aqui Num Planeta De Provas E Expiações Para Combater O Egoísmo E Orgulho Entre Outras Coisas Há Aqui Outras Reajustes Mas Principalmente A Maioria Das Encrencas Que Nós Arrumamos Para Nós Foi Devido Ao Egoísmo Ou Devido Ao Orgulho É Não Aceitar Sabe É Quando A gente Não Aceita Alguma Coisa E Depois Quer Destruir Eu Gostava De Algo De Repente Deixei De Gostar Pô Se Deixou De Gostar Segue O Caminho Mas Tem Gente Que Não Olha Eu Não Gosto Eu Vou Destruir Isso Aqui Eu Vou Fazer Uma Coisinha Que Todo Mundo Que Vai Ver Vai Entender Que Aquilo Ali Não É Não É Aquilo Que Eu Penso Porque Você Pensa Assim Aí Se Não Corresponde Aquilo Ah Não Eu Vou Até Sair Mas Eu Vou Derrubar Eu Vou Tentar Derrubar O Máximo De Gente Possível Isso É Maldade Isso É Comum Nós Vemos Ainda Nas Pessoas Isso Tem Que Ser Combatido Assim Como Melindres Pessoais Ah Eu Fui Ofendido Ah Eu Me Ofendi Agora Eu Vou Contra Atacar Pô Aí Pra Me Contra Atacar Eu Vou Ter Que Falar Mal Daquela Pessoa Vou Ter Que Agir Sabe E Aí O que Que Acontece As Pessoas Se Afastam Foi Muito Providencial O texto Que A oração Da Janete Como é Que é o nome Da oração Orando A cada Dia Foi Muito Providencial Com o texto Que nós Estamos Dendo Aqui Fora Da caridade Não Há Salvação Caiu Como Uma Luva Então Vamos Pensar Se nós Estamos Sendo Irmãos Do nosso Próximo Se nós Estamos Considerando As coisas Com respeito As vezes A gente Não sabe O trabalho Que deu Para alguém Fazer Alguma Coisa E a gente Vai lá E simplesmente Julga Uma Rotina O normal Das pessoas É julgar Julgar Esses dias Esses dias Não foi ontem Eu e a Janete Estavam Estavam Escutando Uma Live Também E aí Num momento Dessa live O rapaz Lá pediu Para que Parassem De escrever E prestassem Atenção No que Seria Dito Ele pediu Para que Todo mundo Só prestasse Atenção No que era Importante É É inacreditável Como as pessoas Não pararam De escrever Naquele momento Significa Que não Estavam Prestando Atenção E o que Adiantou Ele ter Feito Tudo Aquilo Ele Querer Mostrar Todo o estudo O empenho Todo o envolvimento Que ele Teve Para fazer E quando Ele pediu Olha só Agora o resultado Disso E as pessoas Continuaram Escrevendo No chat Sabe Isso ainda é Além de ser Uma falta De respeito Ainda é O orgulho Eu preciso Me manifestar Eu preciso Aparecer Eu preciso Me pôr Na vitrine A vida Ela é Mais simples Do que A gente Imagina Então A gente tem Que tomar Cuidado Com esses Detalhes Porque quando A gente Desencarnar Como o próprio Texto Lido pela Janete Lido do Evangelho E fala Vai ter sim Um filtro E o filtro É por aquilo Que nós fizemos Aos outros Não é essa Tecla Que a gente Vem batendo O tempo todo Quando vem fazendo Evangelho Olha para o próximo Ajuda o próximo Ele faz parte Nós não estamos Sozinhos Se fosse uma coisa Só Para nós Ter que Executar Tudo Recairia Sobre os Nossos Ombros Olha Eu preciso Fazer Tudo Não Todas as Atividades Estão Distribuídas E tudo Se Comunica Tudo Se encaixa Se encaixa Quer dizer Não Estamos Sozinhos Quer dizer Dependemos Um do Outro A água Fluída Como a Janete Falou E citou Na live Né De um colega Lá Que se tratou Só com água Fluída Gente Não devemos Jamais Abandonar O tratamento Médico Isso Não é Sinal De fé Existem Espíritos Lá no Plano Espiritual Trabalhando Em medicamentos Novos Para que Quando eles Encarnarem Eles vão Atuar Com esse Medicamento Eles vão Impor Isso Para poder Ajudar As pessoas Vocês Entendem Que nós Estamos Intercalados Plano Físico Com Plano Espiritual O tempo Todo Esse vai E vem A água Fluída É para nos Dar força Para outras Coisas Que estão Além do Psicosomático Porque Muita gente Se desestabiliza Muita gente Se desanima Enfraquece As propriedades Que a água Fluída Tem Elas são Ali os Remedinhos Que são Necessários Para nos Fortalecer Desculpa Ele caiu Para nos Fortalecer Vai ter Sim Alguma Coisa Que vai Fazer A mais Ou a menos Depende Depende Do nosso Merecimento Depende Do nosso Da nossa Dedicação Chico Xavier Tinha seus Problemas De visão E até Teve Amigos Que trabalhavam Que queriam Auxiliar E ele disse Não Não precisa Ninguém Vim me auxiliar Para isso Não Essa é uma Coisa Que eu tenho Que passar E eu vou Passar Tranquilamente Entende Então faz Parte Eu tenho Asma Tranquilo Para mim Vou Tomo meu Tratamento Faço Meu tratamento Não tem Problema Nenhum Tomo álcool Fluida Todos os Dias Tomo álcool Fluida Todos os Dias Sei Para que Ela serve Sei O que Faz Em mim Mas Eu faço Meu tratamento Não tem Nada a ver Se estiver Aqui no Médico Eu vou No Iluminado Não tem Médiuns Que vem Com a missão Maravilhosa De trabalhar Em acelerar O próximo E chegam Aqui Se favorecem Ganham Dinheiro Enriquecem Em cima Disso Quer dizer Exploram Eles Fogem Do combinado Tem O André Luiz Cita isso Fala isso No livro Os Mensageiros Então A mesma coisa São médicos Também Alguns Vêm Para uma definição De repente Viram para outra E vai ter isso Nos bombeiros Nos policiais Nos políticos Em qualquer Qualquer serviço Quem trabalha de atendente Quem auxilia os outros Entende? Às vezes quem não faz nada Todo mundo tem Uma finalidade Um propósito Há de saber qual é Mas o principal É a gente saber Que temos que trabalhar A nossa virtude Estamos todos conectados Estamos todos ligados De uma certa forma Então vamos pensar bem No que nós vamos fazer Nos nossos atos E nos nossos pensamentos Assim eu encerro O meu comentário Vamos então agora A fluidificação Das águas Senhor Pedimos que os bons espíritos Entrem em nossos lares Que as nossas casas Sejam limpas E purificadas Se houver entre nós Espíritos inferiores Que eles sejam Auxiliados E levados Para os seus lugares De merecimento Que as nossas casas Se encham de amor E de harmonia Pedimos auxílio Para o plano espiritual Para a corrente amiga Do doutor Bezerra de Menezes Para a fluidificação Das águas Que nelas Eles depositem Todo o amor E as curas Para os nossos mares Nós te rogamos Pai De infinita bondade E justiça O auxílio de Jesus Através de Bezerra de Menezes E suas legiões De companheiros Que eles nos assistam Senhor Consolando os aflitos Curando aqueles Que se tornem merecedores Confortando aqueles Que tiverem Suas provas E expiações A passar Esclarecendo os Que desejam Conhecer a verdade E assistindo Todos Quanto apelam Ao teu infinito amor Jesus Estende tuas mãos Adivosas Em socorro Daqueles Que te reconhecem O dispenseiro Fiel e prudente De teus Santos espíritos Afim de que A fé se eleve A esperança Aumente A bondade Se expanda E o amor Triunfe Sobre todas as coisas Bezerra de Menezes Apóstolo Amigo do bem E da paz Amigo dos humildes E dos enfermos Movimenta Tuas falanges Amigas Em benefício Daqueles que sofrem Sejam males físicos Ou espirituais Santos espíritos Dignos Dignos De novo Agradecer Pela live E a Janete Ficamos muito contentes Não é Janete Sim Sem dúvida Sabe que a gente já viu Três vezes Mas assim Faz parte Da vida da gente Essa Essa troca De comunicação De carinho De amor Agradecemos A todas as palavras De bondade Agradecemos A todas as colocações A todos os comentários A gente fica Muito agradecido Mas lembrem-se São os bons espíritos Que vão atuar Aí com vocês Receba-os bem Em paz E harmonia Elevem o pensamento E agradeçam a Deus A permissão Dos bons espíritos A auxiliarem vocês Fiquem todos Em paz E tenham fé Não é Júnior e Janete São os bons companheiros Que estão indo aí Estão derramando bênçãos Estão levando consolo Paz Tratamento Fazendo companhia Escutando Isso tudo Faz parte Da nossa Existência Eu só gosto Só gostaria De dar um recadinho Aqui Vai começar Um novo curso Agora lá No site Do Luz Espírita www.luzespirita.org.br O nome do curso É Iniciação Aos princípios Do magnetismo Olha só Que legal Isso aqui Gente Está avançando É muito bom A gente fazer curso É muito bom Divulgar o espiritismo É muito bom Vocês comentarem Com outras pessoas Sobre isso Existem outros sites Que fazem Esses tipos de trabalho Também Luz Espírita É mais um É o nosso Então divulguem Comentem Façam os cursos Conheçam um pouco mais O espiritismo Se aprofundem Porque nós estamos Avançando nos cursos Eles estão começando A ganhar Outras proporções Então Iniciação Aos princípios Do magnetismo Estreia em junho Na nossa Plataforma De estudos Avançados Da doutrina espírita O PAD Fiquem todos Com Deus Com muito amor No coração Um beijo a todos Até quinta-feira Da semana que vem Com muito amor Sempre aqui No nosso Evangelho Online Uma boa noite Uma boa noite A todos Amigos Hora de acalmar O coração É hora De entrar Em oração Para elevar O pensamento Buscar o alimento O alimento espiritual Uma vibração Bem natural Sem se importar Com as palavras Somente se abra Pense em Jesus Que é tudo Expressão de amor E deixe essa energia Te envolver Siga essa luz Viaje Sinta esse calor A oração A oração Renovará Renovará O seu viver Pense em Jesus Que é tudo Expressão de amor E deixe essa energia A te envolver Siga essa luz Viaje Sinta esse calor A oração A oração Renovará O seu viver Pense em Jesus Pense em Jesus Que é tudo Que é tudo A oração A oração Renovará Renovará O seu viver Pense em Jesus Que é tudo Expressão de amor E deixe essa energia E deixe essa energia Luz Espírita Luz Espírita apresentou Programa Evangelho no Lar Online Nosso Encontro Familiar com Jesus Uma produção Equipe Luz Espírita www.luzespirita.org.br Luz Espírita